E aí pessoal, tranquila? Quem fala o Dancer no canal, posa em vídeos e vamos para mais um vídeo aqui de Far Cry 4 Eu acho que nesse vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa parada aqui do campo de treinamento A gente vai liberar esse posto aqui e vai fazer essas três missões aí secundárias, beleza? Então vamos fazer assim, eu vou recarregar minhas armas, que eu estou com as armas ainda da última missão que eu fiz ainda Não estou com as balas todas recarregadas, eu vou fazer isso e assim que eu estiver tudo pronto e já estiver aqui, eu já volto, beleza? Já venho já Bom pessoal, voltei, estamos a menos de 100 metros aí da base dos caras Essa região aqui, meu, tem muito tigre, muito bicho perigoso, mano, é tenso o negócio aqui Beleza? Estamos com o nosso rifle aí no jeito Olha, eu estou falando, ó Meu, a base dos caras é bem escrotinha, hein? Tem aquela paradinha ali, que... Pra cortar o sinal deles, vamos... Já dar um tiro ali, ó Beleza O ruim é que o lugar que eu estou aqui é muito aberto, mano Muito aberto Muito esquisito essa... Não é perto de montanha, não é perto de nada, né? Está complicando a invasão das bases, né? O esquema é acabar com aquele blindado ali rápido Aí, está vindo a minha direção, esse viadão também, né? Caralho Vamos lá Ele levou um tiro na testa e não morreu Puta que pariu Vamos dar outro tiro, né? Na cabeça desse viadão Boa! Boa! Mano, o cara é muito Opa Deixou eu ir pra longe Que estão vindo pra cá, né? E o lugar aqui é muito aberto O cara do arco e flecha ali já está esperto já, mano Eu não tenho nada Deixou eu ir pra lá Se for Estou num lugar muito aberto também, né? Eu acho que já falei isso umas 10 vezes já Vou indo agora, Kali Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só tem aquele? Só... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sei que alguém está lá! Vamos 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 lá! Vá lá! Olha! Tem um tigre lá embaixo! Segura-me! Aperte rápido! Opa, não vai. Ele vai me ver. Já me viu. Tá de costa. Ah, chegou o pessoal pra tumultuar ali também, né? Vamos lá, vai levar. Morre. Caramba, eu tô... Eu tô devagar, mano. Eu não tô falando, eu não tô... Tô concentrado, mano. Tá foda. Vamos lá. É, você ia me dar flechada, né? Seu malandrão. Eita, cuzão. Cê é louco. Ah, chamaram o reforço, não. Morre. Molto. Estamos vindo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos vindo do oeste. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. No final tá todo mundo correndo atrás de mim, eita porra, viu? Essas armas de aluguel ainda adiantou de nada, velho. Os caras não me ajudaram em porra nenhuma. Todo mundo sabe onde eu tô. Caramba, meu. Mais uma vez, eu tô transformando um negócio que deveria ser fácil em algo difícil, mano. Vamos lá, eu vou me agachar aqui, ó. Isso aqui pariu, eu ia acertar o tiro nele, mano. O cara mudou de lugar. Vamos rodando, rodando em volta. Corre, 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 corre. Você tem que pegar o seu flanqueo do seu jovem. Morre! Cara, hoje eu tô dormindo. Hoje eu... Espera. Vem cá, vem. Espera. Já foi. Já foi. Caramba, tá foda invadir essas bases agora. Muito bem que eu tô fazendo cada burrice também, né? Opa. Deixa eu agachar aqui. Caramba. Cadê? Não morreu! Boa. Você é louco? Os caras não morrem. Cadê o resto dos mano aqui? Opa. Já era! Tava uma merda, porra. Caralho. Invadimos, cê é louco? Basezinha tensa, hein? Nem precisam te liberar, hein, Tigrin? Fica aí. Epa, calma. Vamos recarregar. Recarregar as balas aqui, já? Calma que eu já venho te liberar aí, jovem. Nossa senhora, 71... 71 mil de... Eu preciso começar a... A pilhar os caras, né, mano? Pra conseguir dinheiro, porque senão... Bom, vamos lá fazer as missões que eu falei que ia fazer. Vamos começar por essa daqui, que é o resgate de refém. Vamos começar pelas que não tem que mudar o nosso setup aqui de armas, né? Vamos lá, já tamo... Teletransportante aqui. É mesmo, cê tá feliz? Cadê? Ah, mas é a sua missão mesmo. Cê não tá vendo nada, porque cê tem uma cara de cego da porra, mas tudo bem. Fica falando aí que eu vou resolver o seu problema. Opa! 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 Bom, sai correndo. Sai daqui, cachorrada. Ah, é tudo lobo, mano. Uff, filhos da puta. Morre. 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 Ah, sabia? Morre também. Filhos da puta. Vou até tirar a pele deles aqui. Que é pra aproveitar e vender. Cara, tá muito quente aqui em São Paulo, véi. Cê é louco. Tô gravando aqui com dois ventiladores ligados e... Suando aqui, véi. E olha que tá a noite ainda, hein. Bom, tá ali a base dos caras. Já vamos fazer o quê? Já passar a máquina fotográfica aqui. Caralho, tem... Os caras tão marcando bem a base ali. Um já foi. Eu vou chutar, né? Se der errado, a gente faz de novo a missão. Boa. Outro. Mina, saiu correndo do nada. Que maluca. Ah, o cara vai ali, mano, com o carro. Morreu também. Morreu também. Morre. Será que consegui salvar... Puta que pariu. Consegui salvar tudo. Ah, moleque. Que beleza. Pegamos um lugar bom ali. Dinheiro fácil, assim que a gente quer. Empilhando todo mundo aqui, porque nós estamos precisando juntar dinheiro de novo. Basta você. Oh, basta você. De nada, de nada. E vamos para a próxima missão aqui. Assassinos comandantes do Exército Real. Kirat Fashion Week. Beleza. Vamos lá, vamos transportar para cá também, já para fazer essas daqui. O que eu gasto em bala não paga, mas... As missões não se pagam mais. Vamos lá. Vamos fazer o do assassinato primeiro. Depois da gente, a gente já emenda na Fashion Week. Ah, você que está reclamando aqui, jovem. Tá, calma. Ah, sabotaram o veículo do comandante, forçando ele para a garagem próxima. Putz, eu acho que eu já fiz essa missão. Ela é tensa pra caramba, meu. Vou ter que ir escondido. Essas missões stealth é muito, muito amancada, velho. Foda que eu não tenho muita arma em stealth também, né? Vamos lá. Será que tem como ir por aqui? Sofre aí, pessoal. Tem objetivos maiores no momento, hein? Vamos, caminhando na Rota do Sol aqui. Vamos lá. Estou falando que essa missão é tensa, mano. Já tem dois. Tem um urso atrás de mim, pelo visto. Aí, ó. Vai, vai pra lá, ursinho. Vai. Você não me viu. Eu estou morto aqui. Ó, estou falando. Tchau, ursinho. Vou indo embora. Segue sua vida daí. Eu sigo a minha vida daqui. Né, amiguinho? Filho da puta. O que você achou que ia fazer? Sacanagem. Estava levando minha vida aqui numa boa. Natureza hostil aqui, hein? Bom, vamos voltar a missão aqui e ver o que a gente consegue. Bom, tem dois malucos ali. Tem um outro caminho por aqui. Tem um outro caminho por aqui. Ah, tem um maluquito aqui, ó. Esse já vai. Ah, eu lembro disso, mano. O comandante vai chegar de carro, quer ver? O comandante escandaloso da porra. O comandante escandaloso da porra. O comandante escandaloso da porra. E aí, não tem um maluquito. Eu não consegui chegar aqui. Eu disse que ia ser fácil. Não, não é? Esses veículos não são novos. Você não pode fazer isso. É foda você não ter ideia do que vai fazer, mano. Nossa, o que que eu fiz, mano? É, eu fui detectado. Eu fui burro. Eu fui burro, mesmo. Um de novo. Um de novo com técnica que eu não sei o que eu fiz, mano. Eu comi... Comi cocô ali, velho. Tem que focalizar aqueles dois. Aqueles dois maluquitos ali, hein? Faltou o outro também. Tem um maluquinho ali no fundo, que a gente já viu, né? Já vai chegar o comandante buzinando pra todo mundo aí. Vamos subir aqui no morro pra esperar ele. Vai, menino escandaloso. Cadê? O cara não chega, velho. Até que enfim... Cadê o maluquinho lá do fundo? Sumiu? Vamos começar do fundo pra frente. Vamos lá. Tinha um maluquinho aqui no fundo. Vai pra lá. Ih, caralho. Ó pra onde ele quer vir também. Ah, beleza. Tá tudo se desenhando pra... Dá certo. Só o comandante vindo pra cá, que não é algo que eu queria. Por que tem tão caralho aqui no rádio agora? Eu não escuto o rádio em anos. Mãe... Ah... Não me desculpe. Vamos sair. Vá, 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 vá. É óbvio que eles vão me descobrir aqui, velho. Caralho, eu matei o cara e eles não me viram. Hum, isso é uma vantagem, hein. Eu sei que você está ainda lá. Gostei, gostei, gostei. Eu achei que não podia, mano. Filho, já arrisco matar o comandante daqui, filho. Vá, vire. Guardado. Onde você está escondendo, cúrbano? Não, 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 não me detecta. Não, não. Vou dar uma volta aqui fora. Vamos lá. Esse aqui é você. Você vai procurar qualquer coisa que eu vou fazer aqui. Não me detecta, não me detecta. Por favor, por favor, por favor. Não me detecta. Porque eu vou tentar dar a volta aqui sem falhar a missão. Só tem dois caras ali, velho. Tem que dar certo, não é possível. Olha lá, só tem esse. Olha, mano. Puta que pariu. O maluco é esperto também, né? Eu ia dar o tiro nele e escondeu lindo, mano. Então são três, não são dois. Boa. Vai, aparece de novo. Aparece de novo. Opa. Fui. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos lá. Já foi. Já foi também. Eu não tenho nada. Mas eu acredito que há mais rebeldes que nos brincam. Vai também, amiguinho. Boa. Agora eu não sei se acabou todo mundo. Vamos arriscar. Tá aqui, pai. Que arriscado, velho. Ih, vamos lá. Já busco um amiguinho aqui. Filha ele. Mais alguma coisa? Ah, tá. Ah, dá o cadáver aí, filho. O que é que eu escondo? Aonde? Beleza. Aqui ou atrás do bagulho? Ah, é atrás aqui. Legal. Tá bem escondido. A gente vai subir aqui. Pra correr. Vamos correr. Já era. Nossa. Com perfeição. Tranquilo. 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 Tranquilo demais. Fiz uma missão de boa. E vamos pra terceira aqui, né? Que é a do Kirat Fashion Week. Vou ter que usar alguma arma. Eu vou manter o mesmo... Vou manter o mesmo setup de arma. Pra fazer o Kirat Fashion Week também. Que eu... Que se precisar de alguma escopeta ou submetralhador. Eu pego já no... Eles mesmos incedem a arma. Bom. Ué? Tenho. Não. Ah, últimas palavras. Sei lá. Mr. Chiffon. I found your latest design. It's... Breath shaking. Sensational. It looks like a bag made out of a honey badger. Rare honey badger. Rare. The fiercest. Yes, I know. We've all heard the rumors. They're nasty. They don't give a shit. I could go on, but I won't. It's a face. So last here. Just get out there. And kill that badger. Bom. Estão fazendo muita propaganda dessa missão, hein? Agora eu tô... Tô cabreiro, meio. Como diria o bossa, né? Opa. Trigar o rádio. Tô cabreiro. Interessante era eu estar com uma caminhonete. Alguma coisa. Pra poder subir em cima do carro. Qualquer coisa que aconteça. Mas vamos tentar com esse carrinho aqui mesmo. Que... Só falta eu mandar caçar essa merda com a quark e flecha, né? Olha lá, olha lá. Já chegamos. Já tem um carinha deitado aqui já, fi. Ah, mas... Ah, de... De... Essa já não é uma metralhadora leve? Essa é a minha? Eu acho que é. Cara, tem um rinoceronte morto. Ah, não. Não, 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 não. Fudeu. Cara, tem um rinoceronte morto. Um lobo morto. Caralho, fudeu. O que é que tá batendo no carro? É esse o bicho? Fudeu. Fudido por fudido. Vambora, né? Vem cá, vem, amiguinho. Desce aqui, parceirinho. Morre. Ah, ah, ah. Para. Vocês fizeram muita frescura por causa de um bichinho que era só estratégia. Estrategia. Estrateria. Como preferir. Cadê? Ah, fazer a bolsa para isca. Fechou. Já tá quase tudo aqui, né? É... Falta a pé do diabo louco aqui. Mas tá tudo no jeito já, meu. Excelente. Me chamaram de louco. Olha que eu tava maluco. Né? Até agora o bicho mais bizarro, mano. O mais foda que eu vi aí foi aquele rinoceronte, velho. Pra quem não viu aí, vê alguns vídeos atrás aí. Eita, vamos entrar aqui. Opa. Nossa, soltou tanto de cobra. Meu, meu Deus. Deixa eu ir embora. Oi. Oi. Não sei nem porque eu tô usando uma arma tão bruta pra matar cobra, velho. Cadê as cobrinhas? Por enquanto, parou o barulho de cobra. Mais alguma? Vai ter alguma coisa escondida aqui que eu vou me fuder, né, velho? Tá muito na cara. Olha lá. Sai daqui, lobinho. Susto da porra. Vem cá, lobinho. Será um malandrão? Vem cá. Vem cá. O que é isso? O que é isso? É, louco. Esse vídeo tá longo hoje, hein? Hoje eu não tô economizando, não. Vídeozinho sem migué, hein? Olha, tá Tudo uma coisa Caramba, tem muito bicho por aqui, velho Você é louco Bom, beleza Já resolveu essa parada aqui E o que mais? Por enquanto eu acho mais nada, né Nesse vídeo tá bom Talvez Eu vou fazer no próximo vídeo Essas duas secundárias aqui E já emendar também Na campanha principal Que essa campanha principal tem que começar algum dia Tô fazendo todas as secundárias Já tô com 29 aqui de nível Então Acho que já tá mais do que na hora de começar a campanha principal Beleza? Um abraço pra quem viu o vídeo até aqui Muito obrigado e falou